Bom, hoje eu vou explicar pra vocês pra que serve a letalidade aqui no LoL, tá? Tem muita gente que entende errado o conceito aí da letalidade, pra que que ela serve? Bom, letalidade, quem quer fazer mais aí no jogo são assassinos, porém alguns ADCs fazem também, principalmente a coletora aqui que também dá crítico, dá 25% de chance de acertar um ataque crítico. Mas pra que que serve essa tal de letalidade? E quando fazer letalidade? Bom, sempre que você for um assassino, você vai querer fazer letalidade o máximo possível, tá? E você vai querer fazer principalmente quando a maioria dos campeões do outro time são campeões papel, ou seja, que você pula neles e eles morrem muito, muito fácil, porque eles têm pouca vida e pouca armadura. A letalidade funciona melhor em campeões que têm pouca armadura. Você pode ver que se você tiver de assassino e for pra cima de um tanque e ele tiver com bastante armadura, dificilmente você vai fazer um estrago nele, porque letalidade, apesar de ela penetrar na armadura, ela foi feita pra penetrar em campeões que têm pouca. Ou seja, o cara lá é uma Jinx, vamos supor que ele tá com 50 de armadura ali, se você tiver 3 itens de letalidade, você vai arrebentar ele, porque você vai tirar toda a armadura dele e ele vai tomar muito dano ali. Então, basicamente ela serve pra isso, pra você matar mais fácil alvos que têm pouca armadura. Porque aqui no jogo tem alguns itens que eles têm porcentagem de penetração de armadura. Então, quando que você vai fazer a porcentagem? A porcentagem de penetração de armadura, que nem esse item, que ele dá 40% de porcentagem mesmo, ele não dá um tanto cru assim, que nem a letalidade. A letalidade, se você fizer o item que dá 18 de penetração ali, ela vai dar 18. Já o 40% aqui é melhor por quê? Porque quanto mais armadura o cara tiver, esse item sozinho ele vai te dar uma quantidade muito alta de penetração. Porque ele vai escalar em porcentagem, entendeu? Por isso que os ADCs preferem fazer esse item aqui contra tanque do que a letalidade, porque é melhor. Então, o ADC só vai fazer esse item aqui, se tiver tanque com armadura do outro lado também. Senão, ele tá desperdiçando ali um slot de item. Se você estiver jogando com um time full papel do outro lado, não tem porquê você fazer esse item aqui. Fica melhor a letalidade. Eu acho que ficou claro, tá? Se não ficou, deixa nos comentários aí que eu respondo. Mas é isso, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.